Quem é que viu o jogo do Goiás ontem? Goiás-Ceará. Foi ontem à noite, lá na Serrinha. Quem é que viu? Quem é que viu? Você viu o goleiro Tadeu? Mochazinha, você já está trabalhando? Critica o Tadeu, Mochazinha. Fala, Mochazinha. Critica o Tadeu. Não, frango não. Frango não, claro que não é frango. Foi uma falha. Uma falha. Todos nós, né, somos passíveis de uma falha. Não foi frango. Ele dava para catar a bola, ele soltou. Não foi frango. Olha lá, é esse lance daí, né, Jovem? Olha lá. Olha lá, dava para segurar. Não foi frango. Não, foi não. Não. Uma falhazinha assim e tal. Mas depois ele foi lá e fez dois gols de pênalti. Aperta o play. Vamos acompanhar como foi esse jogão de ontem. Pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Ceará. No início do primeiro tempo, várias tentativas. Aos cinco minutos, uma bola perigosa, com chances de gol para o Ceará. Após cruzamento, Ângelo Rodrigues cabeceia na frente do gol, mas manda por cima do travessão. O Vozão veio com ataque para balançar a rede aos 12 minutos do primeiro tempo. Gol de Ailon. Após cruzamento de Matheus Bahia, Tadeu espalma e o atacante só faz. Ceará abre o placar 1 a 0. Uma falta com cartão amarelo para a Ailon aos 27 minutos. Aos 28, Luiz Henrique faz o cruzamento e a bola fica na mão de Richard. Aos 29 minutos, um pênalti para o Goiás. Lance que foi revisado, de braço de Lourenço. Na cobrança do pênalti, Tadeu não erra. Cobrança rasteira, no canto direito, sem chance para Richard. O goleiro do Goiás passou de vilão para mocinho em questão de minutos. Os cinco minutos de acréscimo trouxeram angústia para o torcedor. É que quase que o Tadeu deixa o segundo gol do Ceará passar. Aos 48, Ailon cabeceia após um cruzamento. A bola desvia de Reinaldo e assusta Tadeu. Final do primeiro tempo, tudo igual, 1 a 1. Já no segundo ato, os donos da casa retomaram o controle do jogo. Em falta próxima, a área bola passa na frente de todo mundo e vai para fora. Aos 15 minutos, o Wellington domina. Gira com liberdade, mas na hora de tirar o 10, chuta fraquinho. Para quem já tinha deixado, o seu Tadeu quase deu uma assistência. Numa reposição rápida, o goleiro faz ligação direta com o ataque. O zagueiro da equipe cearense falha. Thiago Galhardo sai cara a cara com o goleiro Richard, que chuta a bola para longe. A emoção ficou toda para o final com David Brás e Aloysio, que quase tiraram um empate no placar. Mas no apagar das luzes, Galhardo, que tinha perdido um gol de pênalti contra o próprio Ceará no primeiro turno, sofre o pênalti. E Tadeu, o vilão que virou mocinho, virou o jogo para o Esmeraldino. E foi ovacionado pela torcida. Final de jogo, dois para o Goiás, um para o Ceará. Com a vitória, o Goiás conseguiu chegar aos 28 pontos e passar para a nona posição da tabela. Já o Ceará fica congelado na sétima posição com 29 pontos. Na sexta-feira, o Verdão visita a Ponte Preta, às 7 horas da noite, pela 21ª rodada do Brasileiro Série B.